E aí pessoal, beleza? Aqui é Sora, e hoje aproveitando essa quase madrugada de sexta-feira 13, vou falar de um jogo que tem bastante da atmosfera dessa data. Maniac Mansion é um adventure de 1987, desenvolvido e publicado pela Lucasfilm Games. Então, vocês já devem estar pensando, Lucasfilm? Adventures? Sim, Lucasfilm foi meio que os primórdios da LucasArts. Maniac Mansion conta a história de um adolescente chamado Dave Miller, que vai com mais dois amigos até a mansão para resgatar sua namorada, que foi raptado por um cientista louco chamado Dr. Fred. A família desse cientista é controlada por um meteoro maligno que caiu atrás da mansão há 20 anos atrás, e o seu principal objetivo é dominar o mundo. Só que pra isso, ele precisa do cérebro de adolescentes. Logo no início do jogo, você escolhe os dois amigos que irão com o Dave até a mansão, e os personagens jogáveis são... Dave Miller, que não tem habilidades específicas, porém sua presença é obrigatória, já que ele é o namorado da Sandy. Seed e Razor, eles são os dois amigos músicos de David, tem um visual meio punk, e podem tocar piano e aceitam colocar o hamster no micro-ondas. Michael Stope é um fotógrafo que pode fazer gravações. Wendy é uma escritora. Bernard é tipo o nerd da turma. Ele pode consertar o rádio e o telefone, o que é uma grande vantagem, porém ele é um pouco covarde e foge assim que vê o tentáculo verde pela primeira vez. E em algumas versões, ele tenta meio que do nada abrir a porta de segurança, falha e a casa toda explode. E por último, o surfista Jeff Dud, que pode consertar o telefone, porém ele é considerado um personagem meio inútil, porque isso não é necessário pra terminar o jogo. A ideia desse jogo surgiu em 1985. Ron Gilbert e Gary Winnick, dois game designers que trabalharam em vários jogos da LucasArts, fizeram um roteiro de um jogo de humor baseado naqueles filmes de terror B, cheio de clichês e tudo mais. Manic Mansion foi lançado originalmente pra Commodore 64 e foi um jogo revolucionário no mundo dos adventurers. Em boa parte dos adventurers clássicos, você basicamente clica com o mouse em uma ação e depois em um objeto ou personagem pra executar essa ação, não é? Então, isso começou nesse jogo. Esse era um dos recursos da SCAN, uma game engine desenvolvida por esse jogo que acabou sendo reutilizada em vários jogos da LucasArts posteriormente. Esse também foi um dos primeiros jogos a ter aquelas cutscenes mostrando as coisas acontecendo em outro ambiente do jogo e dando aquelas dicas sobre puzzles. E foi um dos primeiros a ter essa possibilidade de ir alternando entre os personagens diferentes, com habilidades diferentes, tendo várias formas de resolver puzzles e finais diferentes. E não vá pensando que esse é um jogo fácil. Diferente de boa parte dos adventurers, nesse você pode chegar a um game over ou ficar sem saída. Depois de ter sido lançado pra Commodore 64, ele foi portado pra várias plataformas, entre elas Apple II, Amiga e Atari ST. Foi lançada pra Famicom, uma versão bastante simplificada do jogo que tinha um sistema de saves por password, mas essa versão acabou não saindo do Japão e acabou nem sendo muito conhecida. Agora, uma que talvez seja bastante conhecida e bastante falada é a de Nintendinho. Apesar de ser bem simplificada, ser um adventure que se joga com controle, o que é meio ruim também, né? O que incomoda as pessoas nessa versão é uma outra coisa. A censura que o jogo sofreu. Douglas Brockford foi o cara responsável por esse porte e chegou até a escrever um artigo sobre como foi difícil fazer essas mudanças e adaptar o jogo pra um público mais jovem. Em uma das salas do jogo, por exemplo, tem várias máquinas de arcade e uma delas se chamava Kill Thrill. Na versão de Nintendinho, esse arcade teve o nome alterado, nem preciso dizer porquê, né? Itens, quadros, várias coisas foram retiradas, alteradas. Acho que dá até pra fazer um vídeo inteiro só com essas alterações. Mas apesar disso, as mortes do jogo foram mantidas. Sim, você pode ser assassinado, pode explodir a casa e tudo mais, vai entender, né? Algumas versões do jogo também vinham com um pôster muito legal com dicas, piadas e alguns detalhes extras sobre a história do jogo. Maniac Mansion ainda foi adaptado pra uma série de TV muito, mas muito nada a ver mesmo com o jogo. Essa série teve três temporadas e foi exibida nos Estados Unidos de 1990 a 1993. Esse jogo chegou a ganhar uma sequência, que na verdade não é bem uma sequência, e sim um jogo baseado nele, chamado Day of the Tentacle. Só que esse vai ficar pra próxima sexta-feira 13, que será no mês que vem, ok? Então é isso, eu espero que tenham curtido e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho